Música 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 Vamos começar Música 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 E aí? E aí, gente! E aí, gente! Opa! Tô! Não, não, já! Marmão! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! O que é o que é o que é? O que é isso? Vai, 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 vai! Ei, senhor, olha! Pode passar! Já vem mais do templo. Quem está começando a se falar? E isso? Não, não, não tem o direito, não tem o direito! Não tem o direito de guerra, não tem o direito de guerra! Não tem o direito de guerra! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.